Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conosco aqui está tudo bem, graças a Deus. Mais um belíssimo conteúdo para o nosso canal, para você, para você que gosta do nosso conteúdo, que assiste os nossos vídeos. E desta feita eu vou fazer mais ou menos uns três vídeos mostrando folhagens que você pode decorar o cantinho da sua casa. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz em provérbios 31 e 10, mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito excede o de finas joias. Então, é uma mulher virtuosa, ela gosta de tudo organizado, de tudo bonito na sua casa. E eu vou falar um pouquinho dessas meninas que estão aqui, essas folhagens que são minha paixão. Vou falar da glaunema, tem dois tipos aqui nesse vaso, gente, olha. Olha que maravilha, vocês não sabem como eu amo. lindas. E eu cultivo essas meninas, essas glaunemas, na sombra. E aqui no meu cultivo elas gostam de bastante água, estão sempre bem hidratadas. E na sombra, elas só pegam um pouquinho, elas pegam claridade, um pouco de sol da manhã. E elas, o substrato que eu uso é normal, é esterco de gado, é carvão vegetal, é terra, terra vegetal, terra aqui do meu cantinho que eu tenho ali, que eu tiro. Essa terra é normal mesmo, né? Eu misturo com o esterco de gado, o carvão e às vezes o de palmeira também, né? Que a gente chama de esterco de palmeira. E nós colocamos, que são aquelas fibras já bem fininhas. E elas ficam assim, olha, bonitas. Olha, olha, olha que folhagem, gente, que você pode fazer uma bela composição pra fazer um cantinho na sua casa ou no seu jardim, na sua área, né? E essa outra aqui é o filodendro, conhecido como ibé. Gente, que folhagens lindas. E as suas folhas são bem verdes. Você pode ver que contrasta, né? Com esse, com o verde das demais folhas. Isso aqui tem as pintinhas, risco. Essa daqui é uma outra coloração, mas tudo verde, mas dá um mix de folhagem no cantinho que fica uma maravilha. E nós, como mulheres virtuosas que somos, gostamos de cada detalhe da nossa casa, bem cuidado, com muito carinho. E com esse verde, esse colorido das plantas, fica ainda maravilhoso. Quero dizer pra você que já está gostando desse conteúdo, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe primeiro o seu like, o seu joinha, o seu gostei, o seu custo, a sua curtida. E também ative o sininho pra você receber todas as notificações do canal. E você não vai perder, você só vai ganhar, porque aqui é um aprendendo, nós estamos aprendendo uns com os outros. E eu me planejei pra organizar esses, acho que praticamente uns três vídeos, falando sobre a importância da folhagem, das folhagens para o seu ambiente. Lembrando que são plantas tóxicas, não deixe o seu animal chegar próximo, porque pode acontecer algum acidente, certo? O cultivo depende de cada região, gente. Eu nunca posso dizer que você tem que fazer assim ou de outra forma, porque cada região tem o seu próprio cultivo. Aqui na minha região o sol é muito quente, eu sempre falo que sou maranhense, sou de São Luís, Maranhão, e aqui o sol é quente, e agora nesse período é muito vento, tá chovendo menos, mas é muito vento, então elas secam com facilidade, então tem que estar regando todos os dias. E eu faço a limpeza das folhas pra tirar a poeira, e elas são de fácil cultivo, gente. Elas não são difíceis, são plantas de regiões tropicais e subtropicais da Ásia e da Nova Guiné. São plantas perenes e crescem bastante, não vou dizer aqui quanto, porque depende aí do seu vasinho também que você plantou, muito embora você seja que nem eu, que não tenha espaço no chão, e planta em vasos, né? Precisa estar podando sempre. Mas são plantas lindas que você vai ficar maravilhada em cultivar. E as flores? Bem, as folhas são a sua beleza. As folhagens são a sua beleza. Olha que coisa linda, gente. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje, nesse conteúdo. Você pode organizar. Organizar, aqui tem três mix de cores. Observem, três mix de cores que você pode colocar no seu cantinho e deixar ele maravilhoso. Aguardem o próximo, que vocês vão ter novas novidades em folhagem. E não se esqueça, mulher, você precisa ser uma mulher virtuosa. Se você não gosta de planta, aprenda a gostar. Porque planta faz bem, planta é terapêutica. Ela nos ajuda, ela nos ensina, porque quando nós estamos cuidando das plantas, elas estão também nos ensinando. E já quero desejar tudo de bom pra vocês. Muita paz, muita harmonia dentro do seu lar, muita saúde e muitas felicidades. Fiquem com essas lindas aglaonema e esse filodendro imbé. Um abraço, um beijo no coração e tchau! Saiba que a natureza é um presente de Deus e devemos preservar. Tchau!